Senhores, 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 está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação. A gente vai fazer uma nova convocação. Está tudo acontecendo aqui. O senhor vem falar das questões das escolas, o Brasil está enfrentando um momento muito difícil. Como é que o senhor faz essa avaliação desse problema? O senhor falou que ele é a comparação dos Estados Unidos. É um assunto sério que tem esse ser debatido, mas não a provisão de agressão e violência. Então, o senhor volte a se aproximar das questões dos Estados Unidos. É um assunto sério que tem esse ser debatido, mas não a provisão é para cada termino que tem quy fechou. Conheça que há depois de dar em produzir independência. Obrigado.